Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Fala aí rapaziada, eu tive um novo like pro canal, se vocês comentirem aí, deixa o like, se inscreve no canal, bora chegar aos 5 meses que vocês vlogam o mais rápido possível. Vou falar um sorteiozinho pra vocês de seguir, é nois, deixa o like e bora pro vídeo. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde eu tomei essa bala, véi? Vamos nele, vamos caricel nele. Ah, você tá noisando pra lá, se não, prima? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou tentar pegar o kitinho pra falar do início. Ah, eu vou fazer um vídeo só pra isso. Tinha três vezes. Tinha três vezes. Tinha comigo. Tinha comigo. Tinha três vezes. Tinha três vezes. Tinha três vezes. Tinha três. O que é isso? da Marketing even først é benchlin audita é te uma Tá claro Ah, é Fecheiro Vai, vai Nossa, rápido Vou tentar Já, já Tá claro Deve tá ali Diogo Diogo Tá pra esquerda Olha o P.L, mas você não pega não Alguém quer pegar a L no meu lugar, mano Ok Meio 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 Esses caras jogam insano Meio 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 Teve Tá rápido Meio 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 Ana O que é que eu estou me animado? Eu não consigo vergonha da sala Volte agora Armando Feito... Feito Eu estou fazendo É isso, não tem pai Tem palácio Tá vendo? Tem palácio Tem palácio Não tem palácio Não tem palácio Adorei Agora tem Flash e meio Palácio aparentemente clear Para com isso menino Caverna Algo Palácio Acrapassou acalma Algo Vocês tem que abrir o CT, senão não vai dar pra plantar não. 2 CT, 2 CT, obrigado. 2 CT, obrigado. Mira pelo menos a porra da cabecinha. Toma Hs, toma Hs, cabecinha. Meu Deus. Tá morto, tá morto. Nossa mano, você tem que saber o que os caras conseguem ser. Ah, doido. Na moral, tô duro, fala duro. Vocês jogam, eles jogam. Que o meu CS é diferente. Ei laranjão. Sempre, né? Sempre, né? É, só se eu tenho. Só se eu tenho. Vai ter que ver. Aí embaixo, tem que ficar aí, 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 aí. Não tem como. Cabecinha de forte. Muito melhor, é forte. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Peguei. Falta. CT. É, caralho. Pode. É L, L, L. Ah, menos 90 CT. Beleza. Nessa fase é difícil, mano. Pera aí. Faz barulho de meio para pegar o Alp. Por favor. Sim, o Alp já morreu. Já morreu. Já morreu. Eu achei que tem embaixo de você. Olha a cara. Ok É só eu to jogando aqui? Sim Quanto mano tá pegando a VNT Tranquilo Tt Ah Caralho Caralho Ai Deve ser mais um sequer, mano. Deve ser mais um sequer. É o filho da puta, eu mandei isso, cara. Ah, tá a cabeça? Caraca, grudinho. Vai se fud... Ai, eu tava aqui do sangue, mano. Quando eu te vi, você tá aí só assistindo. Vai te dropar. Ah, entra com tudo aí. Acaba logo. Sai aqui. Você tá no... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Meu Deus do céu. E aí, irmão? Não tem outro lugar pra você ficar, f... Mais um aqui. Não, não é isso não. 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 Esse cara, galera, rasga. Rasgaram o Will. Só se for, rasga tu. Melhor. E aí, eu acho que ele está na verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mato O que é isso? Meio livre Caraca Meio livre CT Janela 1 Pega o C4 azul Vai plantar o que amarelo? Sua mãe Deve ser Apesar de deixa que eu jogo com o scotch Matou Apesar 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 Apesar